Olá Pernambuco, muito bom dia, agora são oito horas e mais cinquenta e seis minutos em Surubim. Hoje é segunda-feira, dezenove de agosto, dia nacional do historiador. O principal objetivo desta data é homenagear os profissionais que se dedicam a estudar e conhecer sobre a história das civilizações e comunidades. Portanto, dezenove de agosto é o dia nacional do historiador. Muito bom dia mesmo para você, minha amiga, meu amigo, você que está em casa, em qualquer lugar do Brasil, nos acompanhando aqui pela RAC TV neste início de semana. Primeiro programa da semana, depois da gente passar uma semana em Brasília, na capital do país, acompanhando a Marcha das Margaridas, a maior ação latino-americana protagonizada pelas mulheres. Foram mais de cem mil, tem homens também que participam. Há seis anos, essa é a sexta, foi a sexta marcha e a RAC TV esteve lá. Nós registramos os momentos maravilhosos, momentos de luta, de reivindicações, e ao longo desses seis anos foram muitas as conquistas, foram muitas mesmo as conquistas. É só você procurar na internet, são muitas as conquistas das mulheres, através da Marcha das Margaridas e nós fizemos o nosso trabalho. Nós fizemos o nosso trabalho e algumas vezes nós sentimos dificuldade, o tempo todo, posso dizer assim, da gente enviar uma foto, muito menos vídeo. Acreditamos que foi uma retaliação por parte de alguém, amando de alguém, não se sabe quem, mas nós, da imprensa, nós sentimos muita dificuldade de fazer o nosso trabalho. Não somente eu, mas muitos colegas lá, nós sentimos dificuldade para a gente poder mandar o material. É, para as redes sociais, para que vocês possam acompanhar. Mesmo assim, com essa dificuldade, nós conseguimos, nós registramos, e o que deu para a gente publicar de lá, nós publicamos e também trouxemos algum material, e a gente já publicou. Assim que chegamos aqui, a gente publicou esse material e está tudo bonitinho, direitinho, e vocês, com certeza, vocês acompanharam, curtiram, compartilharam, e com certeza gostaram também. Foi muito bom, viu? Foi muito bom essa semana, lá em Brasília, e a gente compartilhou os melhores momentos aí, com todos vocês. Vou falar em compartilhar momentos. Olha aqui, uma lembrancinha aqui, olha, deixa eu me aproximar aqui. Olha aqui, Marcha das Margaridas 2019, essa caneca eu compartilho com vocês, né, e também compartilhar com vocês essa outra caneca aqui, olha. Essa caneca aqui também é muito especial. Olha aqui, Feliz Dia dos Pais, da Genete, a nossa provedora de internet. Está aqui, olha, Dia dos Pais. Fui sorteado, hein, gente? Porque eu quis compartilhar com vocês esses dois objetos aqui. Principalmente aí o da Genete, porque, confesso para vocês, olha que eu nunca ganhei nada na vida, não. Nunca fui sorteado, viu? Então fiquei feliz e resolvi compartilhar com vocês essa felicidade. É um objeto simples, veio cheio de chocolate. Em homenagem ao Dia dos Pais, fui sorteado e quero compartilhar de forma simbólica com todos vocês, meus amigos, você que nos acompanha, você que é pai. Então, confesso a vocês que eu ainda não sou pai, ainda não sou pai, então eu compartilho com vocês, tá bom? Tá bom? Assim, com muito carinho mesmo, eu compartilho com vocês, e apresento esses dois objetos aqui, que foram muito importantes para mim nesta última semana. E o final de semana aí terminou com eventos aqui em nossa região, muita coisa boa. Teve no Juca Ferrado a corrida de Jerico, do nosso amigo Marcos Juca e Coronel. Acredito que foi uma festa boa, não deu para a gente estar por lá, mas a gente aqui registra esse evento lá da comunidade do Juca Ferrado e abraço a toda a comunidade e a todos vocês que estiveram lá. Forte abraço aí para todo mundo. E neste final de semana também, neste domingo, tivemos aí as semifinais da Copa do Trabalhador do loteamento Barahunas, no bairro do Coqueiro, aqui em Surubim, onde saíram os dois finalistas para a grande final aí no próximo domingo, o loteamento Barahunas aqui em Surubim. Evento esse idealizado pela vereadora e presidente do Sinicato dos Trabalhadores Rurais de Surubim, Ivete do Sinicato. Portanto, a Portuguesa e a Brasilândia, essas duas equipes aí estão na final, vai ser no próximo domingo, vai ser uma grande festa. A gente acredita que muitas pessoas vão prestigiar essa grande final. E desde já abraçando outras comunidades que, com certeza, também vão ter a Copa do Trabalhador. Já se fala aí na comunidade do Estatus, com equipes da comunidade e também ali da região. Tem também o bairro da Bela Vista e também a comunidade do Gancho do Gala, aqui pertinho da Vila dos Luís. Aí o pessoal está aí, vamos dizer assim, na fila. O pessoal está aguardando aí, com certeza, a gente na medida do possível. A nossa equipe, o César Nascimento, a vereadora, o Simeão, todos nós, o Teu Anderson também, o Teu Ronaldo, o pessoal que está empenhado na realização desse evento, com certeza vai chegar a outras comunidades aqui de Surubim. Esse é o programa O Povo da Rack TV. Quer participar? Você quer fazer o quê? Mandar uma foto, um vídeo, um texto, uma mensagem? Então participa aí ao longo da nossa semana. O nosso telefone é o 982-647282. É o nosso WhatsApp, o nosso mensageiro, tá? Vou repetir, 982-647282. Acesse o nosso site, Rack TV-PE. É só buscar no Google, dá no Google aí, olha. Rack TV-PE. Então a gente vai ficando por aqui. Obrigado, viu, pelo seu carinho, pela sua preciosa audiência. Amanhã, se Deus quiser, tem mais aqui na Rack TV. Obrigado, gente. Um grande beijo, Brasil. Tchau, tchau, gente. Obrigado, gente.